Cabeleireira e ex-amiga da pastora Renálida Carvalho acaba entregando o segredo mais íntimo da pastora. Mulher revela para Cláudio Duarte que o marido da amiga está fazendo coisas nas costas dela. E pastor Cláudio Duarte fala o que ninguém esperava. Essa história revela detalhes muito íntimos. E tudo isso você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, vamos ao vídeo. A pastora Renálida Carvalho é conhecida como a pastora do Pix. Eu quero pedir a você aí, em nome de Jesus, tá aí o Pix da igreja, tá aí o Pix da igreja, pode falar revoltado, pode falar revoltado. Sempre se aproximando de vítimas a qual possa servi-la sem que ela precisa pagar pelo serviço. Ela acabou sendo amiga íntima de uma cabeleireira, que veio em suas redes sociais através de uma entrevista ao canal Fuxico Gospel com Israel Nascimento, e acabou revelando os segredos mais ocultos de Renálida Carvalho. Confira. Ela foi cabeleireira da pastora Renálida e a gente vai conversar com ela um pouco sobre algumas lives, alguns vídeos que começaram a circular lá na Paraíba de algumas graves acusações que a Náuva fez a respeito da Renálida, a respeito do Ítalo, que é um influenciador que também tem uma importante relação lá com a Renálida. E a gente vai ouvir a Náuva para entender um pouco do que está por trás dessas graves acusações e talvez a gente vai conhecer quem é de fato a verdadeira Renálida, porque ninguém melhor do que a cabeleireira para poder trazer, fazer um raio-x de quem é a sua cliente, quem de fato é aquela pessoa com quem ela às vezes trabalha e tem um relacionamento até íntimo. A gente vai começar com a Náuva. Boa noite, prazer. É um prazer grande estar aqui com você. Eu sou Náuva Araújo, especialista em mega ré e ex-cabeleireira de Renálida. Ex-cabeleireira de Renálida. Esse é um título muito forte, né? Por que ex? Eu quis entender por que ex. Náuva, o que é que aconteceu? Eu jamais vou fazer o cabelo mais dela. Eu pedi todo dia a Deus que isso acabasse, porque é uma humilhação ser cabeleireira dela, ser amigo, trabalhar na casa dela. Tudo é uma grande humilhação, mas eu já tava cheia. Inclusive, uma vez ela olhou pra mim e disse isso aí, ela tem razão. Eu só venho no seu salão porque você é a única pessoa que faz meu cabelo. Então, pra mim, isso aí já chegou o ponto de... Já o ponto. Eu não quero mais ser cabeleireira dela. Eu tenho o meu direito. Você era a única pessoa que fazia o cabelo dela. Porque ela fala como profissional, que ela só confiava no seu trabalho, ou por que outros não queriam fazer? Porque eu sou a melhor de megarrista na Paraíba. Eu ganhei títulos do ano do salão como a melhor megarrista. Tenho títulos fora de João Pessoa, porque João Pessoa não reconhece o profissional do local. Eu tenho em Curitiba como a melhor megarrista, como a melhor professora de megarré. Tenho tesoura de ouro. Tenho o melhor do ano, o melhor salão do ano da minha cidade. E isso aí ninguém tira de mim. É o meu trabalho. Jamais você pode falar de mim e quem quiser. Agora, o meu trabalho, o que eu conquistei em 23 anos, ninguém vai tirar. Nem livro, nem Renata, nem ninguém. Jamais. Mas, Nova, antes da gente entrar na parte polêmica da situação, eu queria que você falasse um pouco de como você conheceu a Renata e como foi que ela se tornou a sua cliente. Bom, como eu tenho 23 anos, no começo, o Renata não era muito famosa. E eu já era bem mais estourada do que ela. Como ela diz assim, cola em mim que eu sou estouro. Eu já era. E ela pediu para fazer uma vez uma parceria comigo, a minha cliente que era amiga dela. Eu não aceitei. Depois eu fiz, eu tinha um salão que eu tinha uma loja de cabelo dentro e essa loja tinha uma fornecedora que trouxe ela para o meu salão. Então, eu comecei a fazer. A gente teve uma amizade, eu pensei que ela era uma pessoa maravilhosa. Eu me converti através dela. No começo, eu tenho até... Eu, infelizmente, eu digo a você. Eu fico triste por ser eu que estou fazendo esse negócio aqui porque eu, como pessoa, a pessoa que eu conheci era uma pessoa maravilhosa. Depois que ela se tornou pastora, ela simplesmente virou a cabeça e eu não a reconheço mais. Peço até perdão a ela, porque assim, eu amo muito ainda o que eu conheci da Renalda e detesto que ela se tornou. Quer dizer, como pastora, ela é uma outra pessoa? Sim. Você preferia a que não era pastora? A Renalda de antes, que era amiga, que pregava a palavra, que se vestia direito. Hoje, Renalda se veste como uma mulher qualquer. Mas por quê? Por que nesse caso? O que aconteceu? Não era para ser o contrário? Ela era para ser uma mulher melhor depois de se transformar em pastora? A gente tem que se tornar uma pessoa melhor quando a gente conhece a palavra do Senhor. E foi o que eu me tornei. Antigamente, eu vestia muita roupa curta, eu saía muito. Eu era uma pessoa do mundo, entendeu? Eu tenho muitos depoimentos na minha vida. Eu não tenho só um como ela. Ela só usa um único depoimento. Se você me botar num altar para me dar depoimentos, eu tenho um altar para você. Eu tenho vários depoimentos. Então, eu acho que uma pessoa que só usa um único depoimento, ela não tem argumento. Eu acho que a pessoa que tem argumento para dizer Jesus me salvou, ela tem que ter vários depoimentos. Porque a gente é carne, é ser humano, é erra. Entendeu? Ela só usa simplesmente o de linda da filha dela. Mas e o dela? A gente tem passado, eu tenho passado coisas erradas que eu fiz. Então, eu tenho que chegar para o Senhor e dizer Eu deixei de ser essa pessoa e me tornei uma pessoa melhor. Entendeu? O que eu conheci da igreja, eu já fui espírita e adoro todas as religiões. As pessoas ficam, você está... Não, não tem problema com nenhuma religião. Hoje eu sou espiritualizada. Porque quando você se torna uma pessoa espiritualizada, você não precisa de igrejas e nomes de igreja. Então, para mim, isso chega porque, assim, a nossa amizade se partiu porque era só eu amiga e não ela. Porque quando eu precisei que ela me defendesse, ela simplesmente virou as costas para mim. Então, se um amigo vira as costas para mim, eu não dependo mais daquela amizade. E ninguém, assim, parece que a igreja está cega. Porque eu mostrei que os pics que o povo faz, bismo, ela gasta justamente com luxo. Eu tenho vários outros, só que é no nome dela. Ela não trabalha, está entendendo? Ela não... Ó. Não sei se dá para ver aí, ó. Dá. 3.500 reais. Igreja... Dá para ver. Igreja evangélica. Então, eu não estou aqui... Ela fez esse pagamento com o dinheiro da conta da igreja. Eu tenho vários e tenho o nome dela também, mas eu não posso postar no nome dela, entendeu? E ela não trabalha, ela não é cabeleireira, ela não tem loja, ela não tem comércio, ela não tem nada. Então, se o dinheiro que ela gasta da igreja e no nome dela vem de quem? Meu é que não é, que eu não dou disso, nem sou da igreja dela. Então, é simplesmente só dando luxo, vida boa. E ela simplesmente hoje se impugnou dentro da casa de intro e preferiu ficar a partir do dinheiro com amizade. Por que ela vem cobrar amizade a mim? Eu não devo amizade a ela. Eu sou um profissional e respeito minha profissão e tenho como provar para você que eu sou melhor no que eu faço. Não ela. Ela não é melhor no que ela faz. Tenha ela para falar e deixar alguém falar de mim. Agora, depois dessa situação toda, você passou a fazer várias acusações ainda mais graves, como, por exemplo, e aí tem muito a ver com a vida pessoal da Renata. Na live que você fez, você disse que o Renan era corno, usou esteve. Perdoe o Renan se tivesse assistido aqui. Fizeram uma pergunta a mim e eu respondi. E foi corno quem foi que chifrou com a Renata? Foi o Wesley? Não. Renata ficou com o Wesley, o baterista da igreja. Enquanto ela é casada com o Renan? Saiu no fuxico, não saiu, todo mundo não viu. E hoje ela é casada com quem? Comigo? Entendi. Entendi. É uma acusação muito grave. Não, não é uma acusação. Não é uma acusação. Gente, vocês estão cegos. Renata está casada com quem? Saiu nas páginas de fofoca que o Renan tinha um caso com o baterista. Eu pedi para ela, não deixou. Eu tive uma conversa com ela. Inclusive, tinha uma cliente no dia lá comigo. Eu disse, senhor, se for da sua vontade que eu falo com a Renan, me deu um sinal. Na mesma hora, ela ligou para mim. Inclusive, quem estava no meu salão, no dia que o Wesley estava tendo uma conversa, era uma cliente minha, que hoje é a esposa de Renan. Não sei como eles se encontraram, mas ela estava comigo. E eu liguei para ela e disse, amiga, não largue sua família por uma pessoa que não tem respeito por você, que vai lhe envergonhar. Você tem uma família linda, Renan é uma pessoa boa. E ela disse, você me conhece, meu casamento, ele é debaixo do sangue de Jesus. Você não era para pensar assim. Então, eu também fui enganada por ela sobre isso. Mas eu acreditei. Por quê? Ela jurou. Ela jurou para mim que não tinha nada com ele. E com o tempo, ela começou a frequentar o meu salão com ele. Então, para mim, ficou muito claro que Renan era inocente, entendeu? Você falou, inclusive, que o Wesley era garoto do programa. Você também é uma relação grande? O passado dele não interessa, mas muita gente fala. Inclusive, ela falou para mim que ele era, mas que ele tinha sido e não era mais hoje. E, gente, o que você fez no passado, se você se torna um cristão, ficou lá no passado. Se você levantar contra aquela pessoa do passado, eu acho ele uma pessoa maravilhosa, um menino muito educado. O que ele fez, o que ele deixou de fazer. Mas a conversa é essa mesmo. Isso que eu tenho da boca dela. Mas ele hoje se converteu e o passado dele tem que apagar. Ninguém pode condenar ele pelo passado dele, entendeu? Mas ainda sobre o presente dele, você explica também que ela humilha ele. Ela humilha o dele? Todo mundo. Ela humilha quem trabalha com ela. Eu, ela já me humilhou muitas vezes, entendeu? As minhas funcionárias. Quando ela vai, eu tenho que fechar o salão porque minhas clientes não aturam ela, entendeu? Não aturam. Ela era uma pessoa simples. Hoje, ela acha que ela é a dona de tudo, mas ela não é dona de tudo. Uma mulher acabou chamando o pastor Cláudio Duarte em uma live para falar sobre a sua amiga, a qual o marido estava fazendo coisas pelas costas e ela queria ter mais argumentos. Ela queria saber aconselhar a amiga e, por isso, pediu o pastor Cláudio Duarte, que acabou falando tudo o que você vai ver agora com ela. Confira. Amo o senhor, amo o humor cristão, sabe? E a pergunta minha é sobre relacionamento. Eu sou da Assembleia de Deus, missão, graças a Deus. Meu esposo ainda não é crente, mas eu comparo com o Cornélio da vida, porque é um homem, assim, eu digo que é de Deus já, sabe? Porque é um homem muito bom, graças a Deus. Eu tenho uma filha de 10 anos e eu quero fazer uma pergunta sobre o relacionamento de uma irmã minha da igreja, do esposo dela, saiu de casa. E, assim, ele estava traindo ela, estava com um relacionamento escondido, amante, a cidade inteira sabendo, cidade interior pequena, todo mundo sabe, né? E aí a gente ficou sabendo, minha irmã convidou para a igreja, ela começou a ir, a gente indo, orando, conversando, ela nos confiou, né, essa história dela e nos perguntou o que a gente achava e para a gente aconselhá-la. Só que, por fim, esse esposo dela resolveu. Tem dois filhos, o esposo saiu de casa, não assumiu a amante até então, manda mensagem para a esposa o tempo todo, oi, como você está, por que demorou de responder, não sei o que, sabe, assim? E eu acho uma injustiça muito grande. Aí, no final de ano, eu saí e aí eu vi ele com a amante sentado na praça. Eu vi ele, eu vi e aí eu fui e contei para ela, né? Porque, assim, ela nos confiou, eu já me tinha perguntado se eu já tinha visto alguma vez. Eu falei, nunca, mas quando eu vi, eu me senti na obrigação de falar. Falei, ela me disse que ele tinha acabado de mandar mensagem na virada do ano para ela. Eu acho muito injusto, sabe? E aí, ela quer conselho e eu não sei como aconselhá-la. Assim, eu sei, eu falo assim, sabe, porque ele cria expectativa nela. E eu acho uma injustiça ele ficar criando essa expectativa. Não pede divórcio, sabe? Eu acho o seguinte, isso é muito comum acontecer. O que que acontece? O homem, ele tem na esposa e na família de base, a sensação de que ela é o porto seguro dele. E ele tem na amante a aventura, a paixão, aquilo que ele não tem mais no casamento que oferece para ele a segurança. Então, como ele ainda não tem certeza do que ele quer, ele precisa manter o controle da família que ele, em tese, entende que é a segurança, ok? Vivendo a aventura lá fora. Porque a hora que ele achar que a aventura virou segurança, ele deixa a família e vai viver com a suposta segurança da aventura. A hora que ele achar que aquela aventura é só uma aventura, ele então volta para a família de base. Porque ele tem medo de que assim como ele descobriu uma aventura lá fora, a mulher dele também descubra uma aventura na ausência dele. Sabe? Então, exatamente, ele começa a fazer como leões. E ele controla. Alguns animais que ficam urinando em pontos estratégicos para manter seu cheiro, entendeu? Para dizer que aquele é território dele. Então, eu vou te falar uma coisa. Olhe por essa moça, mas é uma decisão que ela tem que decidir. Que ela tem que tomar, certo? Ela tem todo o direito de dizer que não quer mais ele. Mas, provavelmente, ele é o pai dos filhos dela. Ainda é. Então, inevitavelmente, eu acho que o que você deve fazer é dizer para ela o seguinte. Amiga, minha irmã, eu estou com você. Seja qual for o desfecho dessa história. Se seu marido puder voltar, eu vou estar orando para que ele volte. Mas, se você decidir deixá-lo, eu vou continuar sendo sua amiga. A decisão e a responsabilidade, ela é totalmente sua. Eu acho que esse é o caminho. Mas, como você não sabe o futuro, você não pode dizer que ele volta. Porque voltar depende dele também, não só de Deus. Deus não vai obrigar esse homem a voltar para casa. Está certo? Porque a gente ora para que os olhos dele se abram. E ele recupere sua família. Então, eu acho que você deveria dizer para ela. Amiga, eu estou com você. Sobre qualquer circunstância. Se for para ele voltar, nós estamos juntos. Se for para ele ir embora, nós também estamos juntos. E você... Eu tenho uma irmã gêmea. Eu tenho uma irmã gêmea. E ela confiou em nós duas. Nós sempre estamos lá. A gente ora. Todo domingo a gente vai lá tarde. Ora, conversa. Lê um versículo. E, assim, ela espera uma decisão dele. Eu acho que ela espera uma decisão mais dele, sabe? Mas, assim, eu peço a Deus. E isso ela fez. E ela pediu Deus um sinal, entendeu? Então, ela estava aguardando em Deus. Uma decisão para partir dele. E falei com ela que não é vergonha nenhuma ela estar passando por isso. Que ela não se senta menor. Eu acho que você está no funcionamento certo. Deu apoio à sua amiga. Deu apoio lá à sua irmã em Cristo. E que Deus a fortaleça. E a de discernimento para que ela tome essa decisão. Se você chegou até o final desse vídeo. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel. E eu espero por você aqui no próximo vídeo. E eu espero aqui no próximo vídeo.